Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal! E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse porta-canetas usando CD. Eu vou usar feltro, CD e cola quente. Aí, eu vou colar o CD aqui com cola quente. Agora aqui, eu pego ele e coloco aqui e recorto um pedacinho desse tamanho aqui, ó, desse jeito. Assim. Aí, agora é só colar aqui. Aí, tá aqui os dois. Agora aqui, eu cortei dois pedaços de papelão de três centímetros por nove e meio e um de três por oito e meio. Aí, eu vou embrulhar ele com feltro. Agora aqui, eu vou pegar esse menor aqui, vou colocar ele embaixo e vou colar esses grandes em cima dele assim, ó. Assim. Aí, aqui eu vou medir ele assim, vou colocar assim, ó, e coloco ele em pé pra ver se ele vai segurar em pé sem precisar colocar nada embaixo, assim. Aí, é só colar nessa altura aqui, sobrando essa pontinha pra fora. Aí, agora, antes de colar essa outra parte, eu vou fazer a frente dele. Aí, aqui eu vou só desenhar umas orelhas. Aí, aqui eu faço duas menores do que essa aqui, ó, pra colocar no meio. Aí, eu vou medir por essa, depois eu só diminuo. Só assim e coloco aqui, ó. Aí, pra fazer o nariz, eu vou fazer um coraçãozinho. Os olhos, eu vou usar esses aqui que eu já tenho. Aí, pra fazer aquela parte aqui, eu vou cortar feltro assim. Aí, aqui eu vou colar só um pouquinho de cola aqui no meio primeiro. E aí, eu vou cortar esses aqui. E aí, eu vou pegar요. Vamos lá. Aí aqui eu vou medir ele aqui, ó, e marcar aqui pra colocar as orelhas. Aí aqui eu vou pegar uma caneta preta e vou fazer essa parte aqui assim, ó. Aí pra não ficar essa parte aqui aparecendo assim, eu vou pegar um teutro e passar aqui tudo. Agora aqui nesse cantinho aqui eu vou colar meia pérola, só duas de cada lado. Agora aqui eu vou pegar um teutro e vou pegar um teutro e vou pegar um teutro. Agora aqui eu vou pegar um teutro. E aí?